Música E aí galera, Rodrigo do Mindflow Estou indo para o saindo do escritório e indo para o ensaio Vamos lá Questa feira agora, Sesc Hoje tem ensaio da banda toda E vão trocar várias músicas Provavelmente vocês vão ver esse videoblog na outra semana Depois de ter acabado o show Então espero que vocês tenham gostado do show Vamos lá Aqui estamos Estamos na zona Zona do Agrião Música 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 Onde está? Onde está? Onde está? Para que a gente está indo para o show Ou não? Ou então? Olha o ânimo do pessoal, né? Vendo o Jornal da Tarde, do show, todo mundo se preparando bem. Concentração do pensado. O pensado está com cuidado. Ele está preocupado. Ele está nervoso, pessoal. Olha, não dá pra saber. O que você acha, rapaz? O que é? O pensado está concentrado? Um momento de meditação, de luz, uma busca interior. Uma busca interior. Está vendo o meu braço agora? Verdade. Já a foto. Já a foto. Já a foto é polêmica. Mas você pode ser surpreendido por dentro do outro. Nesta obra de um artista brasileiro que tem seu filho. Acabou a foto. O que você está fazendo? Eu estou colocando uma borracha anti-derrapante. Está bem assim. Aí você coloca o mesmo efeito da raquete de tênis. Como as baquetas costumam voar da minha mão. Isso aqui foi uma ótima invenção. Tem que fazer isso, né? Muito bom. O Fidalgo está tweetando. O Fidalgo virou tweetando. É, rapaz. O que você está tweetando aí? Na verdade, eu estava vendo os tweets. Os tweets, desculpa. Uma coisa interessante. Vamos ver. Walter Totti. Eu vou. A Hell sempre ajudando ela também na divulgação. Legal. Sempre mantendo antenado no mundo virtual. Está na moda. Está na moda. O Fidalgo está até online que o cachorro dele se chama Moulding. O Fidalgo tem uma piada boa para contar. Qual que é a piada? Acredito que a minha caiu nessa. Qual que é a piada? Eu sou sempre a piada. A piada? Hoje a gente pode falar a piada do baterista. O molequinho chegou para a mãe. Falou. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser baterista. Aí a mãe falou. Não, filhão. Só pode escolher um dos dois. Não, filhão. Não, filhão. Não, filhão. Fábio. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O pessoal arrepiou, mandou muito bem E deu tudo certo É isso aí Muito bom, valeu Na próxima tamo aí Na pegada Valeu O pessoal arrepiou Tchau